... aqui pra você que tá acompanhando pela rádio Simão, na web ao vivo do Brasil. Márcio, boa noite. Um curso, né, que tá ministrando aqui, um curso de vôleibol. E a gente, eu acredito que os atletas devem estar muito satisfeitos com mais um aprendizado aí, mais uma história nova, né, de vôleibol, que a gente só vive de futebol amador, né, e fala, é, por que não tem outro esporte, por que não coloca esse esporte, por que não faz isso? E aí a gente tem aí uma novidade aqui pra Altandeira, que é vôleibol, trazendo aqui pra nossa cidade, né, e o tema é, o projeto é vôleibol na cidade de Altandeira. Altandeira tá sendo contemplado com esse curso. Boa noite. Rádio Simão na web ao vivo pra todo o Brasil. Boa noite. Boa noite a todos da rádio. É um prazer poder estar aqui nessa cidade. Eu, de fato, não conhecia, apesar de ser cearense, não tive a oportunidade de conhecer, e tô aqui conhecendo as pessoas, são muito acolhedoras, é uma cidade fria, é uma cidade gostosa de estar, e eu tô muito satisfeito em poder participar desse projeto, trazer pra cá, e a Altandeira tá sendo a primeira cidade do estado do Ceará a receber o projeto vôlei na minha cidade, e, assim, tá sendo um sucesso, né, porque a gente teve bastante inscritos, foi muito interessante hoje o dia todo, a gente, com alunos, com as aulas, ministrando esse curso aqui na escola, e hoje nós finalizamos aqui à tarde com a aula de vôleibol, uma aula prática, né, que finalizava o curso, e amanhã a gente vai ter um amistoso aqui, um campeonato, um mini campeonato, posso dizer assim, mas, assim, fico muito satisfeito em poder passar todas essas experiências, contar um pouco da história e do que eu vivi na minha época de Estelação Brasileira, e a nível Olímpico e tudo mais, e todos esses atletas poder inspirá-los um pouco também, e a gente viver, a cidade passar, não viver só do futebol amador e do futsal, né, poder ter outras modalidades que possam alavancar a cidade e o nome da cidade, que eu acho que aqui tem, com certeza, atletas que possam um dia sair daqui, pegar uma Estelação Cearense, pegar um time que joga uma Superliga e tudo mais. Muito bem, agora falando aqui na questão, o vôlei Márcio Araújo, que se inspirou, né, e jogar vôlei, assim, vamos falar um pouco, você falou a palavra história, e a Jardim Monóvel também, ela traz aquela trajetória de história, de atleta, do agricultor, e o Márcio Araújo, que levou o Márcio a inspirar no vôleibol. Olha, foram vários motivos, né, O primeiro é porque, dentro de casa, meu pai, é, ato de futebol, Márcio Araújo, é um ato de futebol, e eu vivi dentro do futebol, eu me criei com, desde criança, com meu pai, assistindo, meu pai é professor de educação física. Então, eu já fui inserido dentro do esporte, eu e meus irmãos. Segundo, porque os meus tios jogaram futebol profissional, o Danilo Baratinha, que é meu tio, foi técnico do, do, é, foi ao viário, jogou no Fortaleza, jogou no, foi ao viário, jogou no Paraná, e fez uma, uma campanha excelente no ano, que o, é, esqueci o nome aqui agora do time, que, que ficou em quarto lugar, que, que o, Danilo, Danilo, é, conseguiu essa, essa, esse feito dentro do estado do Ceará, e eu pedi aqui agora o nome da cidade, que é um time, foi um time que conseguiu um feito, um, muito, muito importante pra cidade, e, é, eles inspiram, meu tio inspirou, a minha, a minha, a nossa família inteira, meus outros tios também, e, foi um time do Boa Viagem, eu lembrei agora, meu irmão falou, time do Boa Viagem, consegui chegar em quarto lugar, com o time do Boa Viagem, e, é, através de, da, da, do início da minha carreira, como, como, como atleta, né, meu pai, me mostrando o esporte, eu fui galgando passo a passo, até pegar uma seleção, até, é, representar o país em duas Olimpíadas, eu acho que isso foi, foi onde, o, 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 o virar da chave foi no início da minha, na minha infância, quando meu pai me colocou dentro dos esportes. Com relação a, a, é, o jogo de Pequim 2008, qual foi a sensação, e, entrar em quadro, e ver aquela torcida gritando aí, o Márcio Araújo? Olha, eu não entendi muito bem, não, porque tinha muito chinês, né, entender chinês, eu não sei, não, mas tinha muito brasileiro também, e, eu conto pra você, que tem uma história engraçada, que tinha, tinha um, um, um brasileiro, uma torcida do mundo inteiro, né, nos países, e tinha um brasileiro, e, de repente, o cara me chamou, e, e, macho? Eu digo, pai, você é um cearense, eu tive que parar pra poder atender, porque quando ele falou macho, eu digito assim, né, então, eu tive que parar, isso é cearense, e, de fato, era mesmo, e, assim, tem muitas histórias engraçadas, que, que, que me levaram, assim, eu também tive, um prazer de, de, de estar dentro de uma, de duas Olimpíadas, e representando, e tendo o orgulho de poder passar todo essa, esse sentimento da minha, pra minha família, e meus amigos também, foi muito interessante, muito legal, e, e, e Pequim é, é uma cidade muito bonita, um lugar muito, é, muito lindo, é um país, China é um país, muito, muito místico, e muito, muito organizado, muito bonito, e eu tive a honra de, representar o Brasil naquele, naquele país. Com relação a, a área profissional, pra entrar num profissionalismo, como atleta, qual foi a idade que você chegou que disse, é, eu entrei agora num profissional, qual foi a idade que você chegou num profissional? Olha, se não me falha a memória, eu acho que foi com 18 anos, e, quando eu me tornei de maior, é, aproximadamente, 17 pra 18 anos, eu estava na fase amadora ainda, e toda aquela coisa toda, e eu disse, não, agora dá pra ficar profissional, passei a viver do vôleibol, do esporte, e, fui aí, passo a passo, claro, com muita dificuldade, né, coisa difícil, meus pais professores, né, não tinha muito dinheiro, não dava pra me bancar, assim, mas a gente ia se ajudando, ia conseguindo chegar, e, passo a passo, com o tempo, eu consegui me manter, e consegui, é, voar, aí. com relação aos títulos, né, guardado no armário, guardado na estanda, tem quantos? São bastante, né, esses dias, um jornalista amigo meu, morou nos Estados Unidos, o Guilherme, ele tinha me passado, que eu tinha oficialmente, 106 títulos, é, nacional e internacional, né, eu tenho 22 títulos de circuito mundial, e tenho 42 etapas, ganhei 42 etapas de circuito do Banco do Brasil, e mais sul-americanos, e campeonatos internacionais, que contam somente pelos campeonatos, pela federação, reconhecidos pela federação internacional, então, esses torneios de várzea, esses campeonatos que eu jogava, quando eu não contou, não, então, oficialmente, eu tenho 106 títulos. Fora, é, fora a seleção que você jogava, quais os clubes, que você atuou, de sexta, é meu clube, eu vou defender a camisa. É, olha, eu, eu joguei, é, não muito tempo dentro, no vôleibol de quadra, aqui no Ceará, eu joguei pelo Náutico, eu joguei pela ABB, eu joguei pelo Diários, então, e joguei pela seleção cearense, e esses clubes, foram clubes que, que marcaram muito a minha história, porque foram no começo de tudo, e, quando eu, eu tive a oportunidade de jogar no vôleibol de praia, eu aproveitei essa oportunidade, com um técnico, que era do meu técnico na quadra, que era meu técnico do clube, né, e, então, eu tive a oportunidade de, de, de defender esses clubes, e eu, eu fui muito feliz, né, nesse momento, mas ali, eu tinha que dar uma virada de chave, tinha que mudar, para um outro rumo, e, foi onde eu fui, para o vôleibol de praia, e, consegui alcançar meus objetivos. Agora, voltando aqui, para o cenário local, a, como você viu aí, a inspiração da galera, o, o, o entusiasmo, né, a questão de, eu vou pegar a aula do máximo, e vou, aprimorar, eu achei, eu, me impressionei, porque muita gente, tem pessoas muito dedicadas, eles passaram um dia inteiro em aula, né, começou aqui, nós começamos nove horas da manhã, e fomos até sete horas, seis e meia da tarde, então, quer dizer, foi, foi um dia muito, muito puxado, muito corrido, e esse, e essa galera, essa juventude aí, toda dedicada, não faltaram, tiveram presente, fizeram a aula direitinho, e, e, isso é legal, porque é o legado, né, e o que a gente deixa, na verdade, é conhecimento, e a gente passa esses conhecimentos para as pessoas, e acho que ninguém, é o que ninguém pode tomar da gente, é o conhecimento, e espero que esse projeto aqui, em Altaneira, possa dar continuidade por um ano, é, a conta partida, para mim, ter vindo aqui, sem custo para a prefeitura, e, e, e deixar um legado, que a cidade recebeu material, recebeu a rede, recebeu toda uma estrutura, e, é, o, a prefeitura, aí, o departamento de esporte aí, vai tomar conta desse, desse projeto, para poder mantê-lo, durante um ano. O projeto é novo, ele já vem aí, já engantilhando há muito tempo. Não, 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 novíssimo, ele acabou de, aqui é a primeira cidade, do estado do Ceará, onde o projeto, é, vôlei na minha cidade está acontecendo, vocês estão, a primeira cidade, onde foi implantado o projeto. Então, estão fechando com chave de ô, né, Pedro Rafael? Então, bate-papo aqui com o Pedro Rafael, também ao vivo, é, daqui a pouquinho, Pedrinho, chega para cá, para perto aqui, faz parte dessa bancada aqui, o Márcio fica aqui por aqui, tá bom, Márcio? Fica aqui do meu lado aí, que a gente vai, Pedrinho, você que, se inspira também, em vôlego, Pedro Rafael, que também, é o técnico da seleção, aqui de Altaneira, e, também, está na Copa Gari, 2022, já está classificado, e agora, recebendo esse curso aqui, ministrado por Márcio Pedrinho, qual é a sua avaliação, para essa juventude também, se engajar mais no esporte, juntamente com o apoio da Secretaria de Esporte, né, de Cultura, Esporte Turismo do nosso município, com o secretário Antônio Pereira da Silva, conhecido como Antônio Cassi, e o diretor de esporte, o César, e o secretário de Finanças, Luiz Peito, também está ali, apoiando esse projeto, qual é a sua avaliação, como você acompanhou aí, no dia a dia. Boa noite, João, boa noite a todos os ouvintes, na Rádio Simão na Web. Bom, o momento de hoje, é bastante rico para todos nós, levando em consideração, que a Altaneira é uma cidade carente, em muitos aspectos, dentre eles, não diferente das demais cidades brasileiras, de variedades nas práticas esportivas. A Altaneira hoje, ela pode vivenciar um momento rico, a se deparar sendo a primeira cidade onde esse projeto está sendo implantado. Então, para a gente, é uma honra imensa de estar recebendo esse projeto, de estar recebendo uma pessoa tão grandiosa dentro do cenário esportivo nacional e internacional, caso do Márcio Araújo. É uma honra para todos nós, a gente avalia de forma positiva demais. Muito bem. Qual é a mensagem que você deixa para essa juventude, que recebeu aí esse curso, né, para que ela também, não diga, porque às vezes, Márcio, tem aquela coisa, você pega aquele curso, depois você abandona, e aí fica, fica sem mais aprimorar mais o, as aulas ministradas que foram dadas, e aí toca para frente. Aí eu pergunto aqui, a mensagem que ele deixa para essa juventude, para seguir adiante o que aprendeu, porque não adianta só repassar e não continuar, para que deixe aí se apagar, né, Márcio? Na verdade, João, eu transmito uma mensagem de um colega meu, o famoso Ricardo de Magão, que ele fala em tom de brincadeira, mas eu sempre levo como muito sério a palavra, nunca desista de seus sonhos. Porque, assim como o medalista olímpico Marcelo Araújo está aqui, ele nunca desistiu dos sonhos deles, para poder chegar aonde chegou. E hoje está plantando uma cimenta em cada cidade, a Altaneira hoje é a primeira cidade. Então, jamais desistir de seus sonhos, seja ele lá no âmbito esportivo, ou em qualquer que seja. você sempre continuar firme. Isso é a mensagem que eu digo, que eu deixo. Muito bem, o Márcio vai fechar aqui com chave de ouro, essa nossa coletiva, ao vivo, está para todo o Brasil, a Rádio Timão na Web transmitindo aí. E a gente agradece aí a sua colaboração, sua participação, por compartilhar essa primeira entrevista com a Rádio Timão na Web. A gente deixa aí um abraço a toda a equipe também do Márcio, e aqueles que pegaram aquele compartilhamento com o aprendizado que ele tem, que repassou aí para todo esse altaneirense que puderam, tiveram a honra de receber como primeira cidade, esse curso aqui ministrado por Márcio Araújo. Olha, eu tenho muito a agradecer aqui, eu acho que é o importante para todos, quem participou do curso, e para quem vai, como o nosso amigo aqui, técnico do time, medeiras de sucessos e histórias que foram, porque a gente escuta muito as pessoas falarem coisas, mas elas não alcançaram os seus objetivos, e eles às vezes querem ajudar. Então, eu sempre digo para as pessoas que procurem pessoas que possam te levar para o lugar para onde ela já foi, que eu acho que isso é o mais importante. Então, eu tento passar essas mensagens, e que eu gostaria muito de compartilhar com muitas outras pessoas, momentos que eu vivi, porque não adianta eu ficar para mim, e eu vou morrer com isso, e não vou passar, e as pessoas não vão saber, de coisas que foram vividas pelos partidores, por trás das câmaras, por trás das quadras, né? Então, eu acho que essa mensagem de motivação, essa mensagem de sonhar, de acreditar, é exatamente isso, eu sou a prova viva de que um sonho pode se tornar realidade. Então, você que que está aí em casa, que está nos ouvindo, que está em dúvida de alguma coisa, seja firme, seja forte, seja valente, porque a vida realmente é feita de dificuldade, de grandes desafios, e a gente vence esses desafios, e quando a gente se torna, vence esses desafios, a gente se torna mais forte. Foi assim que aconteceu comigo, espero que aconteça com todo o povo de Altaneira aqui, com o projeto que a gente está começando agora. Muito bem, garoto, beleza, diretamente de Altaneira, do Polo Esportivo, batendo esse bate-papo com o Márcio Araújo, Pedro Rafael também participou aqui, na rádio, o Simão Louweb, aquele abraço para você que curtiu aí essa saudade, tá bom? Fica comigo, não sai da sintonia, fica na melhor da NET, rádio, Simão Louweb, diretamente de Altaneira, para todo o Brasil, valeu, meu garoto! eu fiquei com certeza que ficaram aí maravilhados, porque é a primeira cidade de Altaneira que Altaneira recebe, é bom sempre essas capacitações, esses cursos, esportes diferentes, que precisa da sua avaliação, nesse curso trazido pelo governo municipal, na Secretaria de Cultura e Esporto Turístico, Secretário Antônio Carci, Diretor do Esporte César, e o Secretário de Finanças sempre, aqui atuante, sempre nos eventos, sempre marcando presença, boa noite, Raio Simão Louweb. Boa noite, João, boa noite a todos os ouvintes da Simão Louweb, João, é uma satisfação muito grande a gente estar realizando esses eventos, e acredito que todas as modalidades do esporte a gente tem que apoiar, então a gente está muito feliz com a presença do Márcio Araújo aqui em Altaneira, passando aí o seu conhecimento para a juventude aqui, e pode ter certeza que o governo municipal vai abraçar essa causa com unhas e dentes, para não deixar a peteca cair, nós temos que incentivar e buscar cada dia estar inovando o nosso esporte. Muito bem, e os próximos a gente vem aí, Luiz, o curso de vôlei, né, vôlei de praia, né, vôlei de quadra, isso é muito importante e também tem outros cursos que também precisam também, não só, por exemplo, o vôlei de quadra, mas também um curso, por exemplo, de arbitrais para apitar vôlei, né, isso é interessante, também está na pasta também do governo, será assim, também acontece que já teve também vários cursos de arbitrais para futebol de campo, para futebol de quadra, mas também precisa também, além de ter um curso para vôlei, precisa também um curso de árbitro de vôlei. O que você acha da pergunta e da ideia? João, é uma abordagem boa, né, porque, na verdade, como a gente está iniciando aí agora com o vôlei, com certeza vai precisar de árbitro também, e a gente tem que capacitar, né, de trazer a capacitação para essas pessoas, para que a gente possa estar fazendo um trabalho com excelência aqui no município. Muito bem, Rádio Simão na Web, a Melhor da Neve, trazendo aqui o secretário de Finanças, Luiz Pedro, para todo o Brasil, trazendo aí a melhor programação para você esportivo aqui, viu? Valeu! Até outra oportunidade nós estamos trazendo, né, olha, eu digo como ditado, você não pode perder as oportunidades que vêm, né, então eu já saí de Açarecha, já vim direto para cá, para o bolo esportivo, para aproveitar aqui essa, a fazer aí essas grandes entrevistas, grande coletiva, né, que a oportunidade não bate na porta uma única vez, né, então a gente traz aí esse balanço, para você ficar, né, bem atualizado aqui na Rádio Simão na Web, a Melhor da NET, valeu, meu Brasil, fica ligado! Tchau!